Rapaziada, é o seguinte, mano. Ai, meu Deus! Você tá voltando? Nem preciso. Eu tava olhando na telinha. Mano, é o seguinte, rapaziada. Hoje, mano, vou preparar o dia aqui. Vai que ele vai embora. É. Pai, Felipe, todo mundo aqui comigo. Vocês hoje vão andar de jet skis. Meu Deus, mano. Sério. Pô, eu acho que... Sua irmã andou, sua mãe andou. Todo mundo já andou. Só faltam vocês dois. E eu vou fazer um rolê diferente com meus pais. Com meu pai e com meu irmão. O seguinte, com a minha mãe, eu andei no Spike Tricks, que é um jet ski pra manobra, tá ligado? Ele é meio estável, não deu pra acelerar muito. Cabe duas pessoas, mas não é... É, cabe duas pessoas, mas não é apropriado pra isso. Ele é meio... Como assim eu posso dizer? Mais divertido sozinho, né, Riz? Isso, mais divertido sozinho. Eu andei com esse jet ski também, com a minha irmã, e a gente levou um capote. É. Levou um rola. Ah, eu tô tirando foto, ó, porque está aqui. E agora eu vou andar num 55, meu e do Renan, que é o seguinte, ele cabe três pessoas. E é o que a gente vai fazer hoje. Só que o Alex tá meio, né? É, ele vale pro Dudu, né? Eu tô cheio do Gomão. Pessoal. Não, Deus quer que eu tenha um gol, que eu tenha um Gomão. Seguinte, é o rolê diferente do que eu tô querendo mostrar pra vocês aqui, gente. Tipo, eu andei com a minha mãe, aí ela andou naquele jet ski, e nesse jet ski. Depois, eu andei com a minha irmã, que foi só naquele ali, e ela dirigiu. Mano, agora é a sua vez. Quem quiser dirigir, eu vou deixar, sabe, uma pilotadinha assim? Pode deixar aqui, que eu tô loucão pra andar mesmo. Rapaziada, sem mais enrolação, vamos partir, vamos andar de jet. O que eu tô fazendo aqui hoje, mano, é realizando sonho. É, já andou jet ski de uma vez, Alex? Não, primeira vez, Renan. Primeira vez. Nossa, mas sabe mesmo. Depois de 80 anos. É, tá brincando, tá brincando. 75 anos, ó. Rapaziada, é o seguinte. Vamos todo mundo? Bora. É um velho de pão, né? É, faz o seguinte, já sobe aí, senão você não vai subir. É, sobe você primeiro, o Leon sobe por último. Pai, já sobe você também. Já sobe de chance ao que eu sou o que não rique. Vai, vai, vai. Tá dando reflexo. Tá careca. Não, 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 não. Olha, faz o tom bom. Não vai dar certo aí, não. Peguei um não, hein, Felipe? Vai, vai, Léo. Vai, Léo, com o impulso aí. Foi, foi, foi. De três. Calma aí. Só funciona lá, hein. Espera aí. Tem que empurrar aqui. Aí, foi, foi. É, clique. Pode ir. Ligou, ligou. Rapaziada, é o seguinte. Estamos saindo. Vem por aí, vai com o fundo, tá? Mano, na moral. Ó. Que louco. Que opção, mano. Olha aí. Da hora? Da hora, hein. Curtiu? Eu tô gostando. Olha aqui a mãozinha, ó. E aí, pai? Muito bom, mano. Sério? Ó, tanto de boinha. Só pra você pegar a mão. Agora segura. Segura, caralho. É, segura. Meu Deus, mano. Que surto. Que surto. Tá, caralho. Tá, caralho. Ah, só. Segura, Felipe. Tá, caralho. Segura, Felipe. Segura, Felipe. Segura, Felipe. Ah, meu Deus. Uhul. Meu Deus. Meu Deus. Ai, putz, espirote. Gostou? Hã? Meu Deus. Meu Deus. Por quê? Gostou? Gostou? Agora é o seguinte, olha o Felipe, agora é o seguinte rapaziada, vou dar uma bortinha. Fechou. Segura, 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 tá pulando. Olha o Felipe, olha o Felipe. Meu Deus, louco. Meu Deus, o meu pai gravando. Meu Deus, que louco Alex. Eu consigo, mano. Da hora, pai, deixa eu ver vocês aí atrás. Quem tá curtindo o rolê? Isso, foi só o começo, meu Deus. Eu tô sentindo a montanha-russa. Felipe, grava você aí de trás, eu quero saber como que é a gravação daí. E rapaziada, é isso aí. É, eu curto. É, gravar de baixo. Vai, vai, vai. Ficou todo mundo do meu lado. A gente já conseguiu o jet. Rapaziada, virou o jet, ó. Eu já vou dar uma dica quando vira o jet. É, você segura nessa parte. Do meio aqui, ó. Você não pode nem fazer a força, ó. Sozinho. Gente, vocês, pera aí, pera aí. Ó, rapaz, vocês que nunca aconteceu isso. Não pode ficar todo mundo do lado, só do jet. Eu fui gravar, vocês, todo mundo ficando lá pro tirão, entendeu? Sobe aí. Aonde? Sobe, tem uma escada aí. Isso. Ó. Sobe aí. A cor é que funciona, Felipe? É bom. Claro. Mas eu me senti tipo um mal praxe. Fortinho. Ó, não calça. Ó, sabe o que aconteceu com o jet? Ó. Ficou todo mundo de um lado só, não pode. Senta lá. Pai, não pode ficar de um lado só. Ó, perdeu, perdeu. Senta, senta. Tá doido. Ô, pai, você tem que prestar atenção, né? Tá no alto mar. Ô, Léo, muito bom aqui, mas o fundo não conseguiu o pé. É fundo aqui. É fundo. Vai, Felipão. Sobe. Ó, você tem que fazer equilíbrio agora, porque eu tenho que subir, entendeu? Exato. Ó, segura aqui a GoPro. Vamos pegar o Léo subindo. É bom mesmo. Ó, tá vendo? Joga o pessoal. Joga o pessoal. Meu Deus. É porque... Boa, rapaziada. Voltei aqui. Ó, vocês entenderam, né, seus novatos? Não pode ficar todo mundo de um lado só. Entendeu? Entendeu? Então, quando você estiver caindo, todo mundo pro outro lado. Não deixa cair isso aqui. É porque você nem virava, sabia? Não, vira. Vou ligar aqui o jet. Já te ligando. Já te ligando. Abraçando o Léo. É. Ó, uma motinha de boinha. Vocês pegaram o jet também, né? Olha lá. Olha aqui, ó. O que você quer, né? Olha aqui, ó. Olha aqui. Gente, cara, velho. Meu Deus, né? Pega, rola do bairro. Pega, rola. Fica, rola. Pega, rola. Não é. Pega, rola. Pega, rola. Pega, rola. Pega, rola. Pega, rola. Que rola. Pega, rola. Pega, rola. Bom gente, cheguei aqui na prainha, mano capotou o jet, o Renan molhou todos os seus documentos aí. Mano, foi sem querer, velho, eu tava gravando com meu pai e com meu irmão, sabe o que aconteceu? Todo mundo, eu puxei a câmera, ó, joga a cabeça pra cá, fez todo mundo assim, mano, o jet fez assim, ó. Tem um desesperado, tá, tipo assim, um desespero, quando começou a cair, foi até gostoso, né, não foi que eu vi que caiu mesmo. Pra desvirar de boa, eu até mostrei no vídeo, é, eu não sou nenhum professor de náutico, assim, mas eu aprendi na raiz, quando a moto aquática cai, é só você pegar, tem um negócio no meio, uns ganchinhos, isso, por isso que tem que fazer a raiz, é, tem que ficar sempre calmo, você pega os ganchinhos e puxa, o jet vira em câmera lenta. É, virou assim, mano, o jet me molhou, em câmera lenta. O jet que ele encaiu, ele virou. Sem querer, né, sem a moral. Felipão, meu irmão, ele ficou um pouquinho assustado com medo, sua perna tá bem? Tá bem. Você fez tanta força que a perna tá, tá boba? Ficou um pouquinho com medo? Mãe, eu derrubei a família inteira, mãe. Não, não derrubei aqui, esse palermo aqui, virou todo mundo junto pra um lado só? Eu vou fazer o seguinte. Não, não, agora é sério. É, vou andar preparado com a minha família. Ah, vai fazer de novo, cacete. É, pai, você vale por três. É meu peso, meu, é meu peso. Tipo assim, vale, pode levar três, mas com o pai de garupa já vale. Tem que ser dois, ó, no caso de mim. E aí, Felipão, curtiu? Ah, curti, mas... Mas deu um tombo. Deu. Molhei todo mundo. Mas, é o de menos. É o de menos? De menos. Vou dar uma volta com o pai, dá uma descansada aí, depois vai dar outro rolê. Beleza, sem problema. Nós, ah, vai, molhou a minha mão aqui. Top. Ah, filho, vai um de cada vez. Seu pai é gordinho. Nossa, de novo aqui, vai desvirar só eu. Vai lá, Alex, de novo. Não vai tombar mais não, hein? É, pai. Vem, 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 vem. É o primeiro passeio, eu já tô todo, tô, tô, todo, é... Tipo assim, eu fui batizado. Eu acho que tem pessoas que servem pra ter a raiz, tem pessoas que não, tipo... Alex, sobe no jet e dá chave. Aí ele não faz nem um nem outro, olha o rio levando nós embora. Mano, eu não vou tombar não. Eu segura aqui ou eu segura aqui? Segura aqui? Segura em mim, papai. Vem com nós. Uhul! Uhul! Meu Deus! É da hora, papai. É, tem que olhar pra todo mundo que eu acho que vai buscar aqui, né? É. De dois você sente emoção mesmo. Olha que da hora. Nossa, mano. Eu acho que... Daquela hora caiu, meu pulo com a mão na raiz e tem rato. Segura, segura! Uhul! 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 Meu Deus, agora é eu! Não, 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 não. Segura! Não, não! Segura! Segura, é sério! Não, não, não. Tá bom! Tá bom, vai! 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 Tá bom! Olha aqui! Uhul! 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 Vamos, tá bom, tá bom! Uhul! Calcada, mano! Calcada! Uhul! Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai! Mano, depois, ai, meu Deus do céu. Certiu? Curtiu, curti, curti. Mano, tá cheio de água, além Meu Deus É legal fazer um instrumento louco Sabe o que eu percebi? Hã? Que eu tava no liquidificador Sério? Nossa, parece que eu tô aqui Tem que estar bem forte, vai Não, não, deixa assim mesmo É bem forte É muita emoção Não, não, tá bom, não É mentira, você viu? É mentira Vai, vai, vai Eu fiz grilo, mano Mano, é sério Meu Deus Tem um cara doidão com ele ali É muito da hora aqui, mano Olha aquela lancha, mano Que da hora Meu, parece um trem bala Eu tô sem voz, mano Agora é você Não, não, não Eu tô aceleradão Tipo assim, eu vou acelerar Só acelerar? É só acelerar e virar um pouquinho Então tá bom Fechou? Você vai passar por cima? Ó, seguinte Pra não tomar de novo, pai Eu vou pra direita Você vai pra esquerda Esquerda Senta, senta, senta Sento Meu Deus, mano Aí, ó Fechou? Aí, pai Só acelerar Só acelerar agora É aqui? Isso, acelera aqui Deixa eu limpar aqui o... Ô, Léo, quer limpar a lente? Limpa no meu cabelo Cabelo careca Seguinte, pai Acelera Acelera Aqui, ó Freio Só dá uma acelerada e uma freada Ó Certo Entendeu? Isso Agora vai dar uma aceleradinha devagarzinho Vai indo Curte o jet, pai Curte, curte Vida pra direita aqui, ó Isso Aí, pai Muito da hora, hein, Léo É da hora demais Muito bom E aí, pai, curtiu? É louco, muita emoção, Léo Curtiu mesmo? É da hora Nossa, pai Eu nunca achei isso nada igual, sério mesmo Valeu, pai Muito gostoso Curtiu demais Da hora mesmo Tchau Tchau